Boa tarde, eu quero aqui nesse momento dizer para vocês que eu estou muito feliz porque estou recebendo aqui, recebi hoje e agora eu estou aqui abrindo o lacre da minha caixa, do meu primeiro pedido e mostrando para vocês que a segurança que vem os produtos da Sonhar, que necessariamente é preciso abrir com muito cuidado porque realmente vem muito embalada a mercadoria. Olha para vocês verem, preciso abrir mesmo, então isso aí vocês podem ter confiança e comprar seus produtos que não vem molhando não, viu? E olha aqui, vem aqui a nota fiscal mostrando que a empresa é verdadeiramente uma empresa honesta, que sabe o que está fazendo, para com seus clientes. Olha aqui que maravilha, são as notas fiscais aqui, certinhas, beleza. Agora vamos lá para o que interessa. Aqui, vamos abrir aqui para nós conhecermos de precinhos os meus produtos que eu adquiri, certo? Olha aí, gente, como que vem lacrado o negócio, precisa demonstrar mesmo que a firma é boa. Olha que beleza. O que veio aqui? Olha que bonito, que coisa fofa. Vou ficar chique, não vou? Olha que beleza. Olha aqui. Olha. Olha aqui. Veio aqui também alguma coisa que eu creio que foi a minha esposa que pediu. Vamos abrir, vamos lá faca. Que chique, que máscara para mim tirar os cravinhos, né? Para ficar lindos, né? E aqui tem o que? Para minha esposa, olha um batom, que maravilha. Vai ficar toda chique. Então, gente, é o seguinte, na sonhar é isso aí, na sonhar você pode, viu?